No próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno, os cães são protagonistas. Se também gostam de ter por perto o melhor amigo do homem, não podem perder a história de Linda, uma caniche com 6 anos que está com um linfoma. Tal como nos humanos, este câncer é bastante agressivo e, se não tratado, evolui muito rapidamente. Será que a Linda está apta para receber tratamentos de quimioterapia? Pela primeira vez vamos conhecer o Centro Veterinário do Douro. O Frederico, um cocker com 5 anos, tem uma doença grave nos olhos que o pode levar à cegueira. A doutora Maria João foi chamada para avaliar o caso e parece-nos que esta dupla ainda vai ter muitos desafios pela frente. Para terminar, fomos conhecer o canil da Ani São João, a casa de dezenas de cães de todos os portos e idades. Desta vez o doutor Paulo e a doutora Joana não foram sozinhos. A equipa de produção do programa quis acompanhar os veterinários e fazer parte desta causa cada vez mais importante. os cuidados e a adoção de animais errantes. Estas e outras histórias para acompanhar no próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno.